Caio, me ajuda, tive duas discussões, é um homem de 36 anos Caio, me ajuda, eu tive duas discussões com o meu pastor por conta dele achar que tudo tem que ser do jeito dele Daí eu pensei, pra que reunião de ministério já que só a palavra dele serve? Depois disso comecei a me encher da igreja Aí eu te pergunto, será que tem a ver com a depressão que eu estou passando? Ou por causa de eu não ser como os outros que concordam com tudo? Eu gosto do meu pastor, mas ele diz que admira o Bispo Macedo como líder E não concorda que eu assista você Estou sem entender nada, me ajuda Caio Bom, sinceramente, um cara que admira o Bispo Macedo como líder Eu não conseguiria seguir Ele pratica o espírito de liberança Dominadora despótica do Bispo Macedo, é só isso Se espelha Não gostar do que? De um béspota? Se o Macedo é o anti-evangelho Jesus disse, ó, entre vós não seja assim E ele diz, mas é assim que eu vou fazer Como é que Jesus ensinou, tá? Então vamos fazer o oposto Fazer o contrário Aí o pastor dele diz, esse é o líder no qual eu me espelho Esse é o meu amigo É No antes Jesus E não veja o Caio Não veja não, porque esse cara Esse cara é muito cheio de lei da liberdade Lei da graça Espírito da vida Muita misericórdia É uma maldade de misericórdia danada É É uma perversidade de compaixão que ele anuncia Não esqueça aquela mulher que saiu da oração da igreja e foi fazer caridade O cara falou, poxa, agora você está fazendo caridade, bro Pelo amor de Deus Você está no da igreja para ir fazer, ajudar o próximo Foi horrorosa Foi impactante É Ele se desviou Deixou a igreja para ir cometer Esse ato Essas perversões sociais de socorro ao próximo É Está ajudando o próximo É Dizer o que para esse povo, meu amigo É, eles são São para mim a música dos Beatles They say yes, I say no They say yes, I say no I say no É Se eles dizem que sabem, eu digo, eu não sei Mas é, lembra da música dos Beatles? Dananana Lá nananana Como é que é? X3S, I say no Nananana, I don't know É a moçada lá dentro sabe Mas é mais ou menos assim Não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver Eu estou dizendo há anos Meu negócio é só com Jesus Só com Evangelho Eu não tenho nada a ver Com o movimento dos Evangelhos Eu estive dentro Fiz parte de trinta e tantos anos Para não dizer que a minha avó já é Desde o século XIX Minha mãe desde o início do século XX Tenho essa história Mais do que a maioria de vocês Milhões de vezes mais Mas chegou uma hora Que eu vi isso ficar tão podre Que eu falei, não Eu sigo só com quem quer que queira vir Mas para poder viver o Evangelho com liberdade Eu renuncio a qualquer vínculo Com a Igreja Evangélica Porque eu não acredito na redenção da Igreja Evangélica Para mim ela é irredimível Eu creio na redenção de milhões de pessoas que estão dentro da Igreja Evangélica Por isso eu prego também para esses que estão dentro Embora o meu alvo seja alcançar os que estejam fora Mas também para os que estão dentro Pessoas dentro desse grupo Podem ser redimidas Mas esses grupos são irredimíveis Os que são gestores Os gerentes deles São todos pessoas com a mente Endemoninhada Como a mente do padrão Do chefão Do Edipo Acebo Que é o modelo de liderança Que é aquele Que você lendo o Evangelho Vê Jesus dizer Não é assim Que será entre vós E ele pessoalmente já disse Aqui quem manda sou eu Deus cuide dos negócios dele Lá nas Os arraiais dele Aqui quem manda sou eu É conforme eu quero Não fica querendo Com esperança de que Deus vai falar Porque aqui quem fala sou eu Faça bom proveito Siga o seu mestre O seu pastor E o seu apóstolo E o bispo da sua alma Eu Eu não tenho nada a ver Com esse caminho Na direção Da morte Esse caminho Anti-Evangelho De Cristo Tenho nada Não me incluam Nisto Me incluam Fora dessa Para sempre E graças a Deus VNV TV O canal é você VNV TV VNV TV VNV TV 4 E Εoga VNV TV VNV TV VNV TV VNV TV Amém.